Olá, meus queridos. Olha, o e-mail que está vindo aqui é um dos e-mails onde eu vi a pessoa com o maior sangue frio na face da Terra. Como você agiria se você olhasse o celular do seu companheiro, da sua companheira e visse ali, você lendo, que a pessoa está te traindo? Como você agiria? Vamos ver como a pessoa do e-mail agiu? E vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Olá, André. Nos últimos tempos, os seus vídeos têm me ajudado muito. Agradeço desde já. No momento, estou em uma situação difícil de lidar. Vou te contar. Tudo começou seis meses atrás. Ela estava começando a ficar estranha. Me tratava de uma forma diferente, como se não houvesse muita intimidade. Não questionei e comecei a ficar atento ao comportamento dela. Um certo dia, estávamos assistindo Netflix, quando ela pegou o celular para responder alguém. Eu, ao lado dela, notei que ela virava o celular para esconder a tela. Vi isso e logo pensei. Ela deve estar escondendo algo. Em outro dia, me vi com a oportunidade de fuçar o celular dela, sem que ninguém visse. E então, fiz. Desbloqueei a tela e fui direto para o... Aí ele colocou um monte de... Um monte de asterisco. Fui direto para o... O que é bem? WhatsApp, Messenger... Por que não quis colocar aqui, gente? Vai entender. Tá, fui direto para o asterisco dela. Encontrei mensagens subliminares com flertes e papos quentes. Fiquei muito surpreso e com nojo naquele momento. Não sabia o que fazer e então simplesmente disfarcei e não disse nada. Sangue frio. Outro dia, eu tentei terminar com ela. Disse que eu sentia ela afastada, que havia algo errado. Foi muita conversinha e eu não contei sobre o que eu vi. E nem citei nada de traição. Queria só meter o pé e ponto. Mas eu continuei sendo trouxa, ou melhor dizendo, corno, achando que isso passaria. Passou muito tempo até chegar o sábado passado, no qual eu me vi com a chance de olhar novamente o celular dela. Olhei e vi mais coisas, só que com outro cara diferente. Eu já esperava encontrar algo. E agora eu preciso terminar logo com isso, não aguento mais. A questão é, mexer no celular dela sem o consentimento dela é invasão de privacidade. Portanto, eu não posso falar que eu mexi no celular dela. Mas eu também preciso deixar em evidência o motivo do término que é a traição. Como eu faço para dizer isso? Olha, meu querido. Já pegou uma vez. Agora, pegou outra vez. Com um cara diferente. Meu bem. Olha, isso que é sangue frio. Porque eu sempre falei aqui no canal. Eu sempre falei. Gente, se você pegar alguma coisinha e não tem como você saber se aquilo não é uma coisa explícita. Né? Então, por exemplo, você pega uma informaçãozinha ali. Não é explícito. É uma coisa que parece que é, mas pode parecer que não é também. Então, tipo aquela coisa. Tudo vai depender. A pessoa facilmente pode sair daquela situação. Nesse caso, eu sugiro o sangue frio. Nesse caso, respira fundo. Conta até 10. Faça meditação. Que seja. Mas não vai sair. O que é isso aqui? Porque o cara vai negar. E aí vai ficar o dito pelo não dito. Então, você viu quem é a pessoa. Então, agora você já está anos luz à frente. Você sabe quem é a pessoa. Você viu a conversa. Então, você vai ficar esperto e você vai prestar atenção naquilo de quem é essa pessoa. Trabalha onde. Então, sabe? Eu vou... Se tiver alguma coisa, eu vou pegar. E estou esperto aqui. Então, nesse caso, mereceria o sangue frio. Agora, se eu li a conversa e a conversa é explícita... Mas... Não tem nem o que fazer, meu bem. Está esperando o quê? Vi a conversa. A conversa é explícita? Dane-se esse negócio. Eu pegaria o celular e esfregaria na cara ainda. Está aqui, ó. Não quero mais porque você é uma safada sem vergonha. E tchau. Ah, você olhou o meu celular. Sim, eu olhei porque eu realmente estava desconfiado. E está aí a prova de que a minha intuição... Na verdade, foi uma intuição a partir da observação. Vi que estava estranha. Vi que virava a tela. Então, assim, eu realmente acreditei que tinha algo. Por isso que olhei. E, quando olhei, de fato encontrei. Não quero mais. Eu de você já teria feito isso na primeira vez. Na primeira vez já teria feito isso. Aí, fingiu que não aconteceu. Jogou a história para debaixo do tapete. Deixou passar um tempo. Agora, pega de novo. E vai deixar passar de novo? Eu pensei em falar que alguém me contou sobre ela estar me traindo. Mas aí, ela poderia perguntar como eu posso confiar nessa pessoa. E aí, eu não teria resposta para isso. Esse é o dilema. Por favor, me ajude com alguma solução para terminar dessa forma. Obrigado pela atenção. Meu querido, olha. Eu acho que em todos esses anos de canal. Eu acho que deve estar indo por mais de 8 mil atendimentos que eu já fiz. Eu acho que é a pessoa mais sangue frio em todos esses anos que eu atendo pessoas. Que eu ouço histórias de pessoas. Eu tenho certeza. Eu nunca vi uma pessoa tão sangue frio como você. Meu querido, olha. Chega a ser curioso um caso assim. Onde parece que você ainda fica procurando um jeito adequado para terminar. É, gente. Vocês estão vendo como existem diferenças entre as pessoas, né? Graças a Deus, né? Multiplicidade de comportamentos e tal. Tem gente que por causa de nada. Por causa de onde nem tem. A pessoa já esfrega a mão na cara da outra. E aqui numa situação onde tem. Onde a pessoa está aprontando. Eu estou pegando uma conversa de maneira explícita a ponto de me dar nojo. E eu continuo. E não falo nada como se nada tivesse acontecido. E você, meu querido? E você, minha querida? Qual solução você daria para o nosso colega aqui? E se fosse com você? Na primeira conversa que você tivesse pego, como você teria agido? Conta para nós aqui nos comentários. E lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. Que é a análise que eu vou fazer daí do seu caso, da sua história. Vai ser compartilhado somente com você. Não vai ao ar no YouTube. Você não vai entrar na fila da gravação gratuita. Que são essas gravações que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou. Que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração. E é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.